Vamos aplicar agora então uma cor diferente para os componentes dessa montagem pessoal Clicando com o botão direito do mouse em cima da peça desejada Em chamada de aparência vamos pegar aqui uma cor diferente para o nosso flange Escolhemos a cor, clicamos sobre o flange Clicamos sobre os dois flanges Aplicamos a mesma cor Confirmamos Depois vamos para o eixo Chamada de aparência, vamos aplicar aqui uma cor para o eixo Confirma Depois para o rolamento Rolamento Dos dois lados Depois para os parafusos Depois para as arruelas E depois para as porcas E depois para as porcas Confirma Confirma Salvamos Podemos criar no Solidworks pessoal as vistas explodidas para podermos ter então uma melhor visualização dos componentes da nossa montagem No menu inserir No menu inserir vocês tem aqui vista explodida Ok Ou então aqui direto no atalho vista explodida Selecionamos Selecionamos Na janela de explodir pessoal Na primeira área branca que aparece no caso quais são as etapas que já existem de explosão Como a gente não criou nenhuma Como a gente não criou nenhuma não vai haver nenhuma aqui não Etapas de explosão existente Aqui então vai ser as peças né que vamos ou submontagens que vamos utilizar para a nossa explosão Selecionamos Selecionamos O eixo Quando clicamos Sobre a peça vai aparecer Essas três direções aqui pessoal X, Y e Z Das coordenadas Clicamos Na seta que indica então a direção Z Ok Notem que as outras As outras desapareceram Logo abaixo então a gente pode indicar A gente poderia no caso inverter a direção da nossa explosão né A distância da explosão Colocamos aqui 200mm Mandamos aplicar Olhem só A prévia da explosão Como eu falei podemos inverter né A direção da nossa explosão Concluímos Notem que agora Em etapas de explosão Já existe a primeira etapa Ok Selecionamos agora O parafuso O parafuso Podemos selecionar mais de um componente por vez Para uma explosão Selecionamos então os quatro parafusos A direção Z Numa distância Numa distância De 150mm Olhem a prévia Olhem a prévia Concluído Clicamos Clicamos agora No rolamento Direção Direção A distância Para esta explosão Colocamos ali Colocamos ali 70mm Concluímos Selecionamos Selecionamos agora Selecionamos agora O primeiro flange Direção Z Numa distância De 40mm Concluímos Olhem Olhem Selecionamos agora Selecionamos agora As porcas Indicamos O eixo Z Colocamos aqui Uma distância De 200mm E mandamos inverter A direção Concluído Selecionamos As arruelas Direção Z Distância 150mm Invertido Concluído Selecionamos O rolamento Numa direção Z Uma distância De 80mm Invertido E concluído Por último O flange Em 30mm Invertido Concluído Quando terminamos A nossa explosão Clicamos aqui No ok Notem A montagem Está totalmente Explodida Assim eu tenho Uma melhor Visualização Dos componentes Desta montagem Para editar Para editarmos A explosão Basta clicar Novamente Em vista Explodida Vai aparecer Aqui as etapas Da explosão Selecionamos A etapa Que queremos editar Com o botão Direito Mandamos editar A etapa E podemos Daí Alterar Para medida Desejada Concluído Alteramos Então o eixo Para 300mm Vamos alterar Também Os parafusos Para 200mm E o rolamento Para 120mm Em Configuration Opa Está ok Clicando em Configuration Manager Pessoal Podemos Visualizar Aqui Então A nossa Explosão Ok Basta clicar Então no sinalzinho De mais Do predeterminado Tem lá Vista Explodida Dando dois cliques Em vista Explodida Podemos Recolher E explodir A nossa Montagem Voltamos Para a Árvore De projeto Criando os esboços De linha de explosão O caminho Da nossa Explosão Então na aba Montar Vocês tem aqui A ferramenta Esboço De linha de explosão Itens A conectar Selecionamos As faces Ou as arestas Das peças Ou dos componentes Ao qual queremos Fazer Essa nossa Linha de conexão Basta selecionar As faces Ou As arestas Dos componentes Que o SolidWorks Vai se encarregar De criar Uma linha Para essa Explosão Olha só O caminho Da explosão Então Seleciono Face Ou aresta Que o Solid Se encarrega De fazer o restante Com a ferramenta Linha de desil Linha com desil Olha só Eu posso criar um desil Na minha Linha de explosão Olhem Desativando a ferramenta Só clicar de novo Em linha Desboço De explosão O caminho Da explosão Vai ficar Aparecendo Na nossa montagem Podemos Ocultar Esse caminho Exibi-lo novamente Ou então Também podemos Editar o esboço Para trabalhar Melhor Com esse nosso caminho E também podemos Deletá-lo Com o delete Do teclado Vamos Deletá-lo Podemos Também Animar O recolhimento Ok Dessa nossa Explosão Clicando com o botão Direito do mouse Em montagem Flange Podemos Aqui Animar O recolhimento Podemos Também Alterar Alguns parâmetros Dessa nossa Animação Modo Reprodução Normal Ele recolhe E para Continua Ele faz A simulação Depois Explode E começa Tudo de novo E alterativo Ele monta E desmonta Monta E desmonta E também Poderemos Alterar Algumas Velocidades Né Dessa nossa Desse nosso Recolhimento Fechamos Quando eu fecho Ele vai recolher Clicando com o botão Direito De novo Aqui em cima Podemos Explodir Então Ou explodir Ou Recolher Salvamos Põe Próxpires Obrigado.